Olá pessoas, tudo bem? Aqui quem fala é o Caio, eu sou... não interessa. Bom, eu vou ensinar pra vocês hoje o seguinte, uma coisa que eu achei super chata da Microsoft ter feito isso foi ter mudado o jeito de entrar no modo de segurança do Windows, foi ter mudado de uma forma totalmente radical. Antigamente você iniciava o Windows, no tempo do root você apertava o F8 e aparecia aquela telinha do modo de segurança. Hoje você já não tem mais aquela opção. Hoje infelizmente você tem que fazer um outro macete. Na verdade eles ensinam como entrar em modo de segurança no Windows 8 de uma forma completamente complicada. Que é uma forma que você tem... eles falavam que você tem que apertar Shift e você aperta agora o Shift mais F8. Tá no Tec 1, eu baixo aqui. E você entra, mas eu até que não deu certo. Aí ensinaram que baixe a etapa pra você fazer. Dar comandos no CMD, aquele monte de coisa chata pra caramba, que ninguém tem paciência. Mas aí pessoal, existe uma forma bem menos complicada. É o seguinte, por que que eu deu na minha cabeça hoje fazer esse vídeo-off? Olha, eu precisei entrar no Windows 8 pra remover um trojan no meu computador, que tá no meu computador já tem dois dias e eu não consigo remover ele de jeito nenhum. É isso aqui ó, trojan. Eu consegui pelo menos desabilitar ele, ele tá inútil, só tá no meu computador e não consegue fazer nada. Mas tá no meu computador. Meu antivírus não detecta, não faz nada. Isso aqui é o meu computador em modo de segurança. Eu vou mostrar pra vocês agora como entrar em modo de segurança. Eu não vou entrar, porque senão vai parar a vídeo aula, não vai ter como, mas eu vou falar o processo. Aí se você precisar entrar, você entra. É o seguinte, você abre o metro, aí você escreve o seguinte, MS config. Vai aparecer essa opção, você dá um enter, aí vai abrir o MS config, você tá vendo aí. Você vai clicar em inicialização de sistemas, do sistema na verdade, coisa mais simples do mundo. Inicialização segura, deixa marcado aqui no mínimo, dá ok, reinicia o computador. No momento em que você faz isso, vai iniciar em modo de segurança. Simples assim. Aí pra sair do modo de segurança, você vai apertar MS config, entrar, porque senão sempre vai iniciar com modo de segurança. No computador, você vai desmarcar essa opção que vai estar marcada e dá ok, que vai reiniciar no modo normal novamente. Aí pessoal, o Windows 8, a meu ver, foi muito bom. Melhorou totalmente o desempenho do meu computador. Eu consigo iniciar todos os meus programas, inclusive esse é o Sony Vega 12, pra quem não conhece. É muito bom esse programa, eu gostei. Olha o meu computador que abre rápido. E o meu computador nem é uma potência mundial, né? É um Core 3, normal. E inicia todos os meus programas que eu uso, que eu utilizo. Então acredito que pra todos vocês vai ser possível usar. E vocês vão se dar muito bem no Windows 8, porque é um Windows completamente diferente dos outros. A inovação que teve, ou esse interface médio. Bom, vocês já sabem como entrar no modo de segurança. Foi um prazer fazer essa videoaula e bye bye.